Boa tarde a todos, eu sou Marcelo, um sofredor, sou de um instituto de pesquisa de tamanho médio, com isso, quando os meus clientes querem uma marca forte, uma marca que esteja em todo o mundo, eu estou fora. Quando meus clientes querem uma coisa barata, uma coisa mais enxuta, ou querem preço, eu estou fora, eu sou médio. Antigamente a gente tentava trabalhar fazendo o básico bem feito, isso funcionou muito tempo, porque tem muita empresa que não consegue entregar o básico, mas o mundo mudou, e fazer o básico bem feito, não funciona mais. A gente tem que fazer mais, e tem que fazer melhor. E junto dessa mudança toda, criar dois dificultadores, aí já não é só para a empresa média, é para todo mundo. Primeiro, é a decisão de compra sair da área técnica, quem tem instituto de pesquisa, ou trabalha nessa área, sabe o que aconteceu antes, a gente negociava direto com o cliente, o consumidor final. Hoje não. Hoje, passa para a área de compras que faz a cotação. Além disso, as empresas implantaram um tal de SAP, já ouviram falar no SAP? Sistema de atraso de pagamento, onde as empresas, pequenas e médias como a minha, ficam financiando grandes empresas. Não, é só daqui a 60 dias, etc e tal. Poxa, alguma coisa nós temos que fazer, porque a empresa tem que ser rentável. Então, há três anos a expertise lançou junto à sua equipe, hoje nós somos em torno de 150 colaboradores, com o projeto cool, comprometido, ousado, online e lucrativo. Como o CEO da companhia, eu gosto mais do L, mas o resto tudo eu gosto também. Então, para isso, a nossa equipe estudou, pensou, trabalhou, um trabalho de equipe, para apresentar uma coisa que fosse nova, que fosse eficiente e que possesse o que o meu cliente quer. Ele quer insight, sim, mas ele quer resultado. É isso que o meu cliente quer. Então, vou contar um pouco dessa historinha para vocês. Quando eu comecei, há 25 anos atrás, meus clientes falavam que pesquisa era igual uma fotografia. Eu simplesmente mostro um momento do mercado. Só que essa fotografia podia ser boa ou podia ser ruim, mas, de qualquer forma, ela levava um tempo. Quem é da minha geração sabe que, naquela época, a gente tirava a fotografia e via o resultado da fotografia uma semana ou dez dias depois. Não é igual hoje, que eu tiro a foto, olha, eu não gostaria que eu apago. Tinha que revelar, demorava. De um filme de 36 poses, olha, chamava pose. De 36 poses, metade eu jogava fora. Era diferente, era demorado. E eu só via um momento. E ainda existe cliente que quer uma fotografia do negócio dele. Como nós estamos nisso aqui, para entregar resultados para o cliente. E solução, se o cliente quer uma foto, vamos entregar uma foto bonita. Só que o momento mudou, com o avanço da tecnologia. A tecnologia não é uma solução, é uma ferramenta para se chegar na solução. Com o advento de diversas redes sociais, Facebook, Twitter, qualquer uma ou outra, e mais a mudança do comportamento do consumidor, nós conseguimos mudar essa foto. Antigamente, para chamar alguém para um grupo de discussão, se fosse uma mulher, o marido falava, oh, não vai não, o que é isso, nunca ouvi falar. Às vezes ia, ficava na porta esperando. Essas coisas mudaram, as pessoas estão mais abertas. Então, esses fatores, a tecnologia, as redes sociais e principalmente o comportamento do consumidor, nos permitiu melhorar essa foto. Hoje, a gente pode estar no dia a dia do consumidor. Eu não preciso fazer, vamos fazer um teste qualquer, um exemplo qualquer. Vamos testar uma pesquisa para avaliar um site. Fiz o site, tive uma série de feedbacks, alterei. Poxa, será que agora está bom? Vou fazer uma outra pesquisa aí, eu vou tirando uma foto atrás da outra. Como se fosse o pessoal da minha geração, também deve lembrar da fotonovela preta e branca. Era um monte de fotos, que a gente tinha que imaginar a história que estava por trás. Hoje não, hoje a gente senta na frente da televisão e vê a morena na caverna ter neném. É muito mais fácil hoje. Só que hoje a gente pode estar no dia a dia dos consumidores, em vez de estar trabalhando com fotos, hoje a gente pode ter um filme, que a gente vai acompanhando a todo momento. Um filme dinâmico, contínuo, com acompanhamento em tempo real e com um detalhe, onde todos que participam desse filme trocam ideias. Desde o diretor, desde os atores, desde o contra-regra, ou seja, todo mundo que participa desse projeto ajuda a construir. Eu ouvi isso muito aqui hoje. Construir, fazer junto, participar. Não existe mais época de pesquisa que o cliente falava assim, eu quero um resultado para isso. Virar as costas e você trazer a solução mágica. Não dá tempo. Hoje as coisas são muito dinâmicas e o próprio cliente tem que participar. Então, através dessa metodologia que eu vou mostrar para vocês, que é muito simples, tá? É muito simples, mas é muito eficiente. A gente consegue fazer um filme dos nossos clientes. Eu vou usar aqui o exemplo de um cliente e dessa comunidade de pensamento, comunidade pensante, que é uma comunidade de cocriação, que é uma metodologia qualitativa, onde a gente usa redes sociais, tecnologia digital e técnicas de pesquisa qualitativa, que juntos nos permite construir um filme. E usando um exemplo de um cliente que me permitiu trazer isso aqui logicamente, que é a Dots. Alguém já ouviu falar na Dots? Levanta a mão, por favor. Apesar de muitas pessoas não terem ouvido falar, a Dots é uma empresa que hoje tem 7 milhões de clientes, que começou em 2009 faturando 10 milhões de reais, em 2013 ela está com 250 milhões de reais, cresceu 25 vezes, com o plano de chegar no final do ano que vem com 500 milhões em 2015, com 1 bilhão de faturamento. E é real, se vocês quiserem, por coincidência ou providência, não sei, tem uma matéria da UOL falando hoje sobre a Dots. Exatamente hoje, é só entrar no site da UOL, está falando exatamente isso. Quando a Dots nos procurou em 2009, ela estava entrando no mercado, tinha uma ideia fantástica, e precisava de tangibilizar essa ideia. E o objetivo principal foi saber, programa de fidelidade, sem engajamento não funciona. Então o objetivo era como engajar as pessoas, fazer com que essas pessoas participem, e não seja um fogo de palha, alguma coisa que a pessoa entra, fica um pouquinho, sai e não volte mais. Era entrar e ficar. Esse era o grande desafio. Então, o primeiro passo de qualquer estudo desse sentido é saber exatamente o que eu quero. Se eu não souber aonde eu quero chegar, não adianta que eu não vou saber como ir. Então, uma vez definido o objetivo, fazendo bem o briefing, o segundo passo é recrutar os participantes. É saber exatamente quem vai participar desta comunidade. Existem algumas pré-definições do perfil das pessoas para participar dessa comunidade. Não obrigatoriamente ser pessoas participantes de redes sociais. A rede é uma ferramenta. Se ela não participar, a gente traz e mostra como participar. A gente tem que ter uma plataforma que seja fácil das pessoas interagirem. Porque não é uma pesquisa qualitativa simples, que acabou uma, daqui a dois meses você faz outra. Não. Você tem etapas e você tem missões ao longo dessas etapas. Então, a gente customiza uma plataforma e prepara para o primeiro encontro. O que é esse primeiro encontro? É a formalização deste processo. Então, no caso específico da DOTS, a gente contratou para essa comunidade pensante 50 participantes com diversos níveis de engajamento com o programa. Gente que nunca tinha feito no programa, gente que já estava no programa, gente que já tinha trocado o prêmio. Hoje, essa comunidade já é bem maior. Desses 7 milhões de pessoas hoje na comunidade, nós temos em torno de 270 mil trocas de pontos por prêmios todo mês. Para vocês verem o tamanho da dimensão que isso tomou. Comitamos 50 participantes. E dentro da plataforma, a gente tinha a possibilidade de grupos de investigação. Dentro desses 50, eu tinha uma parte desses que avaliavam o site, que eles tinham interesse. Uma parte avaliava o material de comunicação. Uma parte avaliava o catálogo de prêmios. Ou seja, para cada ponto de contato necessário para o programa funcionar, era necessário que eu tinha um grupo de pessoas opinando, discutindo, investigando. E a pessoa só precisava participar daquilo que fosse de interesse dela. Uma pessoa que é totalmente aversa à internet, ela não precisava estar no grupo de internet. Então, essa plataforma tem espaço para investigação, até mesmo para fazer enquetes. as pessoas postam foto, fazem vídeo e bate-papo. Por quê? Vamos testar, por exemplo, se nos estabelecimentos físicos parceiros do DOTS, se as pessoas estão oferecendo o DOTS. Então, os próprios membros dessa comunidade vão fisicamente para as lojas e fazem um cliente oculto, tiram foto, filmam, gravam, e depois eles postam o resultado disso nessa plataforma. Essas são as missões que, periodicamente, a gente vai passando para essa comunidade pensante. A gente vai dando missões, vai dando tarefas, elas vão fazendo, filmando, postando, e uma vez que uma fase que ela poste aquele resultado, a outra comenta, a outra pergunta, e assim a comunidade vai trocando informações. Outro passo importante é o primeiro encontro. Nesse primeiro encontro, você define as regras, como que vai funcionar, quais são os objetivos, e no regime de total transparência. Não é como um grupo de discussão que fica os peixinhos dentro da aquária e os tubarões olhando. Não, é diferente. O próprio cliente está dentro da sala, dentro do encontro, o tempo inteiro, que existe encontro presencial, o cliente, a equipe do Instituto de Pesquisa e os participantes dessa comunidade, eles estão juntos trocando informações. Porque muitas vezes, dá-se uma solução, o cliente dá uma solução, vamos pegar um exemplo da DOTS. Quando eu vou no supermercado, se eu fizer uma compra de 500 reais, eu recebo 250 DOTS. Um DOTS para cada 2 reais. Mas quando eu vou em um posto de gasolina, eu recebo um DOTS a cada 3 reais. Para o consumidor, ele fala, por que aqui é 2 para 1, por que lá é 3 para 1? Então, se eles não entenderem como é que funciona a mecânica, eles não têm como nos ajudar a trazer uma solução ou até mesmo como passar isso para o resto do público. Então, nesse primeiro encontro, são estabelecidas todas as regras, como que vai funcionar, quais são as datas dos encontros presenciais. E aí, as pessoas que têm interesse se cadastram no site. Ou seja, a gente convida, às vezes, 100 pessoas para ter 70 que assumam qual participar com a gente durante esse período. Então, a pessoa se cadastra em um site com um endereço, com uma senha. Processo normal de cadastrar em uma comunidade virtual. Só que essa comunidade é fechada para esses membros. A partir daí, definem-se as atividades. Ou seja, como é um programa amplo, a gente tinha uma série de pontos de contato a avaliar. Mecânica do programa, o que está bom, o que não está, o que está funcionando, o que tem que ser mexido. A comunicação, tanto a comunicação no ponto de venda como mídia de massa. O site, a relação dos parceiros, o catálogo de prêmio, processo de resgate, imagem concorrência. Esse sistema que a gente está vendo aqui, a gente já usou para diversos outros, para canal de televisão, supermercado, plano de saúde. E a gente, muitas vezes, os participantes dessa comunidade não são clientes da marca que a gente está, são clientes da concorrência. Então, essa troca contínua, eles mostram o porquê que eles estão na concorrência, o que que eles estão vendo lá, e há essa interação. Mas é importante definir essas atividades, porque daí essa comunidade pensante começa a funcionar. Então, as atividades, quais são as tarefas? Vamos fazer um cliente oculto. Vamos avaliar as propagandas de televisão. Vamos avaliar o material impresso. Vamos avaliar. Cada uma é uma tarefa que as pessoas vão lá, agem, se tiver que fisicamente vão, é só avaliar o material, elas avaliam. E aí o debate é feito dentro daquela comunidade virtual que eu mostrei para vocês. A pessoa comenta, a outra retruca, a outra concorda, a outra discorda. E, periodicamente, a gente faz reuniões presenciais com o grupo que cuidou daquela tarefa. Por exemplo, essa semana vamos ter uma reunião sobre o material de comunicação. Então, o grupo que está envolvido no material de comunicação faz essa reunião física, troca as ideias, a reunião presencial, e continua postando. Aí saem as inspirações, saem as proposições, e isso tudo é gerado relatório. Isso é tão dinâmico que, no caso da DOTS, o presidente, o doutor Roberto Chade, ele entra no conselho de clientes todos os dias para ver o que está sendo postado, o que as pessoas estão falando. Existe engajamento, não só dos participantes, como da equipe do cliente, que todo dia entra, vê o que está acontecendo, e, muitas vezes, toma decisões rápidas. Olha, não estou conseguindo resgatar minha senha, quero uma nova senha. Como que eu faço? Quer dizer que o site não está claro. Então, aí, faça um grupo de trabalho, instiga mais um pouco, explora mais um pouco, e já muda essa forma. É muito dinâmico, eu não preciso esperar acabar um resultado para, daqui a três meses, saber o que eu vou fazer. Então, aqui alguns exemplos que nós, nesses quatro anos juntos com a DOTS, trabalhando, buscamos. A marca DOTS, ela é muito conhecida, mas a grande maioria das pessoas não sabe o que é DOTS, porque o payoff da DOTS é, DOTS é a sua segunda moeda, mas o que é segunda moeda? Para que serve? Eu pago para fazer isso? Eu tenho que andar com o cartão? Ou seja, eu sei o que é, mas não sei como funciona. Então, nós tivemos que mudar a comunicação para mostrar primeiro o que é DOTS, para depois falar da vantagem do DOTS. Não adianta falar da vantagem sem a pessoa saber o que é. Tivemos que otimizar o sistema de pontuação, porque estava dando muita confusão, a pessoa não sabia quanto valia uma moeda. É como se eu tivesse um real, e esse um real valesse um real no supermercado, valesse 50 centavos na loja de roupa, ou seja, estava muito confuso. Tivemos que mudar muito a navegabilidade do site. Por quê? Como é um programa voltado para a classe C, a classe que não viaja de avião, porque para a classe A nós temos alguns outros programas muito bem sucedidos, mas esse é para a classe C. A classe C, a navegabilidade no site, até mesmo o jeito de escrever as palavras usadas, tem que ser diferente. E já que ele se propôs a ser uma moeda, por uma sugestão de um conselheiro, hoje DOTS eu posso usar para pagar a conta. A partir do dia 1º de abril, eu posso pegar os pontos que eu gerei no DOTS e pagar minha conta de água, minha conta de luz e de telefone. Por quê? Porque se ele é uma moeda, tinha que ser. Então foi feita toda essa engenharia a pedido do conselheiro. Se é uma moeda, por que eu não posso pagar? Agora pode. Ou seja, para cada ponto de contato saíram insights que foram conversados, debatidos e foram tomadas atitudes. Então isso é um processo contínuo. Um outro exemplo rápido, fizemos a mesma coisa com o supermercado, ao contrário do que eu ouvi aqui hoje, para a grande maioria das pessoas de classe A, jovem, supermercado é um prazer. Porque no supermercado eu encontro pessoas conhecidas, eu tomo café da manhã, eu compro comida semipronta, eu compro aquele azeite egípcio para fazer uma comidinha para o meu marido. Então, para essas pessoas, para quem gasta muito em supermercado, o supermercado tem que ser um prazer e um lazer. Então, no estudo feito para esse supermercado aí, que em três meses após a conclusão do estudo, ele já tinha aumentado a venda em 35%, que é muito para supermercado, foi mudada toda a ambiência. Teto, em vez de ser branco, ficou preto. Em cima das carnes, iluminação indireta. Todas as colunas com espelho. Frutas em cestinhas. Padaria dobrou o tamanho. Área de conveniência, de comida semipronta, dobrou o tamanho. Ou seja, todos os conselheiros falando o que eles esperavam. E foi feito, ia mudando, e ia testando. Uma vez feito em uma loja, replicou para as outras 96 lojas da cadeia. Então, muitas coisas foram mexidas. Para terminar, quando que se usa uma comunidade pensante, que alguns chamam de conselho de clientes, conselho de mercado, o nome que se queira dar. Mercado onde os clientes têm relacionamento periódico amargo. Não adianta eu usar um conselho para uma concessionária de veículos que a pessoa faça uma compra a cada três anos. não, tem que ser alguma coisa que seja periódica. Mercados com alto grau de competitividade. Ou seja, todo dia tem uma novidade do concorrente, eu tenho que acompanhar. E tanto para mercado B2C como B2B. Porque, pessoalmente, eu acho que não existe mercado B2B. Porque empresas são comandadas por pessoas. Se você entende o comportamento das pessoas, você está trabalhando dessa forma. Ah, tá? That's it? That's it. Okay. I think we do have time for one question. I have a question back here. I'm getting my exercise the past couple of days. Oi, tudo bem? Não, não. Vou falar em portuñol. Tá certo? Você falou que a comunidade, que você fala de conselheiros, você recrutou 50 pessoas. Mas isso foi mudando? Isso foi aumentando? O que eu entendi, não é? Você recruta 100 que se comprometem, fica com 50 e tem as reservas. Pessoas que estão prontas para entrar no segundo momento. À medida que essa comunidade vai andando, existem perdas e você vai fazendo posições. O ideal é que, em um período de um ano, essa comunidade tenha sido 100% trocada. Certo. Nós entendemos, mas, simplesmente, um número, 50. Basicamente, estabeleceram esse número e ficou... Eu entendo que tem essa parte de refreshment, tudo isso, mas... Depende do número. Para o canal de televisão que nós fizemos, que avaliava diariamente o programa daquela emissora e dava um palpite, eram 200 pessoas. A gente tinha a comunidade dando insights e ainda fazia uma enquete quase que diária sobre que matéria que gostou, que matéria que não gostou. Então, o tamanho dessa comunidade depende do objetivo. Por isso é que é importante ter o brief. Essa comunidade de 50 pessoas é para uma cidade, que, no caso, foi a cidade-base Belo Horizonte. Para cada outra cidade que eles estão, a gente tem uma comunidade que o Brasil é muito grande para ter uma só representando tudo. Marcela, thank you. Ok, obrigado. Aplausos. Aplausos.